Bem, alunos, bom dia. Vamos iniciar a correção da prova de história do nono ano, prova essa realizada no dia 16 de junho de 2020, às 9h50. Lembrando que as sete primeiras questões versam sobre história e a questão de número 8 a 10 versam sobre a história da filosofia. Vamos começar aqui a nossa correção. Número 1. Baseado em seus conhecimentos sobre o período entre guerras, determine a afirmativa incorreta. Então, observa que o que ele deseja aqui é a afirmativa incorreta. Vamos ver as afirmativas. A reconstrução da Europa e seu setor produtivo após a Segunda Guerra Mundial foi uma das causas da ruína da economia dos Estados Unidos e da segunda crise do capitalismo. Verdade, está correto. Os bancos dos Estados Unidos financiaram a reconstrução de muitos países na Europa Ocidental. E foram levados à falência quando esses países negaram os pagamentos desses empréstimos. Completamente errado. Os bancos e o setor produtivo europeu não negou o pagamento dos empréstimos feitos pelos bancos americanos. Ele pagou esses empréstimos com bônus de guerra alemão, que infelizmente não valia nada. E por esse motivo levou os Estados Unidos à falência. Agora, ele jamais, os europeus ocidentais que tomaram esses empréstimos com o setor financeiro americano, jamais negou o pagamento. Então, a letra B está errada. E como nós queremos a errada, a resposta da questão número 1, sem sombra de dúvida, é B. Mas vamos ver as demais. A filosofia consumista surge nos Estados Unidos, no período de ampla expansão do sonho americano. Corretíssimo. O New Deal não é considerado por muitos historiadores como responsável pela recuperação da economia dos Estados Unidos. É verdade. Muitos historiadores dizem que os Estados Unidos só se recuperou financeiramente graças à Segunda Guerra Mundial. A resposta é, a segunda grande crise do capitalismo é considerada uma das causas do surgimento do fascismo. Sem sombra de dúvida, todos esses regimes de exceção, fascismo, nazismo, regimes de extrema direita e extrema esquerda, ou seja, o extremo, eles só surgem em situações extremas. Extremas do quê? Extrema miséria, extrema injustiça social, extrema depressão econômica. Então, esses elementos são uma espécie de adubo para o surgimento desses regimes de exceção de extrema esquerda e extrema direita. Bom, gente, visto isso, nós já sabemos que a resposta incorreta, que é o que ele quer, da questão número 1 é letra B de bola. Vamos para a questão 2. Questão 2. Sobre Mussolini é correto afirmar. O que é correto afirmar sobre Mussolini? Sua formação desde jovem em partidos de extrema direita fomentou o mesmo ódio pela esquerda aos comunistas e os sindicatos. Na realidade, não é verdade. O nosso amigo Mussolini, a sua vida política começa em partidos de esquerda, não de extrema direita. Então, a alternativa A está errada. Vamos para a alternativa B. O partido PSI, Partido Socialista Italiano, sob controle de Mussolini, se tornará o PFI, Partido Fascista Italiano. Não. Na realidade, é o Partido dos Trabalhadores Italianos que vai se transformar no Partido Fascista Italiano. A B está errada também. O fascismo disseminado por Mussolini era populista, incentivava a luta de classe, pois Mussolini apresentava a classe burguesa como a grande inimiga do povo. Totalmente errado. Mussolini procurou o apoio da classe burguesa para transformar os camisas negras em um partido político. Então, a alternativa C está errada também. Vamos ver a alternativa D. Apesar de ser adepto do militarismo, Mussolini havia se recusado a lutar na Primeira Guerra Mundial. Totalmente errado. Mussolini lutou, sim, na Primeira Guerra Mundial. Resposta correta, então, é letra E. Nenhuma dessas alternativas. 2, letra E. Vamos para a número 3. Apesar dos fascistas defenderem abertamente o capitalismo e o liberalismo, seus princípios básicos contradizem essa defesa. De qual princípio estamos falando? O princípio que realmente interfere na economia, nas relações patrão e empregado, como nós já estudamos, é o corporativismo. Logo, a resposta da questão 3, a letra D. Não devemos esquecer que o corporativismo, os fascistas criavam uma espécie de juiz que servia de intermediário entre as empresas, os donos das empresas e os seus empregados. Ou seja, havia uma interferência direta dos fascistas nas relações patrão e empregado, contrariando o que eles falavam, que eram liberais e capitalistas. Então, a resposta da questão 3, sem sombra de dúvida, é o item D, o corporativismo. Vamos para a questão de número 4. O nazismo encontra solo fértil na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial por quê? Descrença na democracia, certíssimo. O ódio aos estrangeiros, correto. O nacionalismo exagerado, está certo. Filosofias que desejavam a militarização da sociedade, está certo. Se todas as alternativas estão certas, a resposta correta é a letra E. Todas estão corretas. Então, 4, letra E. Vamos para a número 5. Hitler criou o terceiro Reich. Hitler, para criar o terceiro Reich, teria que contrariar o Tratado de Versalhes em relação à reconstrução do exército alemão. Isso só foi possível graças. Bom, o Tratado de Versalhes era bem claro. Ele não permitia que o exército alemão passasse 100 mil homens e impedia que o exército alemão utilizasse ou participasse da criação de armamento pesado, blindados, metralhadoras, canhões, bazucas, essa coisa toda. Então, eles só podiam ter armamentos leves e 100 mil homens. Como é que Hitler conseguiu driblar o Tratado de Versalhes e criar o poderoso exército alemão? Recriar o poderoso exército alemão. Na realidade, Hitler fez uso de dois artifícios. O primeiro artifício foi que ele se aproveitou da política do apaziguamento da França e Inglaterra. A França e Inglaterra ficaram tão traumatizadas com a Primeira Guerra Mundial, com prejuízo e a destruição praticamente da Europa Ocidental durante a Primeira Guerra Mundial, que faziam de tudo para resolver diplomaticamente e impedir uma Segunda Guerra Mundial. Hitler, se aproveitando disso, deu início à construção ou à reconstrução do seu exército, se aproveitando que a França e Inglaterra não tomaram uma atitude mais drástica ao vê-lo reconstruir o exército e tentariam resolver isso diplomaticamente. Com isso, ele ganhava tempo e continuava a reconstruir o seu exército. Então, a letra A está corretíssima, corretíssima. Letra B, a política do eixo. O eixo foi um pacto, uma aliança criada entre três nações, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista. Essas três nações se uniram e se apresentaram como inimigas número um do comunismo, afirmando que o combateriam, inclusive sob forma armada, aonde quer que ele surgisse. Então, o eixo e esta filosofia ou política do eixo agrada por demais as nações capitalistas. Essas nações capitalistas, então, vão fazer vistas grossas para quando Hitler estiver reconstruindo o seu poderoso exército por acreditarem que ele está fazendo isso para futuramente combater possíveis surgimentos de levantes comunistas. Na realidade, não era isso. Sabemos que Hitler recriava o seu exército, não era para combater comunismo, mas sim para recriar o poderoso exército alemão e criar a ideia do terceiro Reich. Então, a B também está correta. Vamos ver a C. Apoio da indústria alemã que produzia de forma secreta armamento, o armamento alemão. Está errado. A indústria alemã armamentista trabalhava abertamente, baseada primeiro na teoria do apaziguamento, ou política do apaziguamento. Tinha certeza que a França e a Inglaterra iam ficar no blá blá blá, não tomaria uma mídia mais drástica, e também na política do eixo. Tinha certeza que as nações capitalistas, principalmente as ocidentais, acreditavam piamente que Hitler estava reconstruindo o exército da Alemanha para combater o comunismo. Então, A e B estão corretas. Se A e B estão corretas, a resposta certa da questão de número 5 é a letra D, de dado. Vamos continuar então o número 6. Entre o fator que permitiu a Inglaterra vencer a batalha aérea da Inglaterra, que surpreendeu os nazistas, podemos citar. O grande trunfo da Inglaterra contra a Alemanha, uma vez que a Luftwaffe alemã era muito maior, três vezes maior ou cinco vezes maior que a Força Aérea Britânica, ou que sobrou da Força Aérea Britânica, a única vantagem que os ingleses tiveram e que os fez rechaçar a Luftwaffe alemã foi a invenção do radar. Então, sem sombra de dúvida, a resposta da questão número 6 é a invenção do radar. A invenção do radar permitiu que os nossos amigos ingleses soubessem da vinda de esquadrilhas alemãs que vinham bombardear o território inglês, e, sabendo desta informação através do radar, essas esquadrilhas estavam sempre presentes e combatiam de surpresa essas incursões da Luftwaffe alemã ao território inglês, lhes dando a vantagem porque os alemães não esperavam que os ingleses aparecessem, uma vez que suas incursões eram à noite, em geral, e secretas. Então, a resposta da questão número 6 é letra B de bola. Vamos para a questão número 7. Muitos historiadores afirmam que o fracasso da França na Segunda Guerra Mundial, nada mais é que pouco investimento no exército francês. Não. Nós sabemos que a França investiu pesado na sua infantaria e investiu pesado criando um elefante branco que é chamado Linha Maginô, que era, na realidade, um prédio de quatro andares enterrado subterrâneo, né, que dava origem a uma espécie de trincheira de blindado e concreto que seguraria qualquer avanço de qualquer exército inimigo, principalmente da Alemanha. Então, ah, está errado. Está errado. Os franceses investiram, sim, pesado no exército, né, fizeram investimentos pesados no exército. A filosofia do apaziguamento, não. Mesmo com a filosofia do apaziguamento, os franceses continuaram investindo pesado, de maneira concreta e volumosa em seu exército, né, tanto na sua infantaria, equipando-a com blindados e o que havia de mais moderno na época e também criando o absurdo que foi a Linha Maginô. Vamos para a questão de número seis. Por manterem o revanchismo, por manterem o revanchismo contra a Alemanha que surge no passado na Guerra Franco-Prussiana, nada a ver. Realmente houve e havia o revanchismo da França contra os germânicos devido à derrota vergonhosa na Guerra Franco-Prussiana, no período da unificação da Alemanha, onde os prussianos, os alemães, humilharam os franceses, inclusive tomando os canhões, ô gente, me perdoe o telefone, me perdoe, né, aonde os franceses humilharam os alemães, obrigando-os, depois de derrotá-los, a entregá-los os canhões que protegiam o país. Apesar de tudo isso, não foi esse elemento que provocou o fiasco que foi a participação da França na guerra contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha derrotou a França em alta velocidade, em 18 dias praticamente, os franceses haviam sido derrotados, derrotaram mais facilmente os franceses que os poloneses, uma vergonha total, mas o motivo não foi esse revanchismo. Vamos ver a letra D. Por acreditar que taticamente a Segunda Guerra Mundial repetiria os conceitos da Primeira Guerra Mundial. Aí está a resposta correta. Os nossos amigos franceses acreditaram que os nossos amigos da Alemanha repetiriam a mesma estratégia que utilizaram na Primeira Guerra Mundial, que foi aquela estratégia das trincheiras, e construíram os franceses uma super trincheira, que é a linha Machinon. Uma super trincheira que se estendia por toda a fronteira com a Bélgica, porque eles acreditavam que também a Alemanha repetiria a dose, vindo pela fronteira da Bélgica em direção à França. Só não colocaram essa trincheira blindada de aço e concreto, a linha Machinon, que era um prédio de quatro andares enterrado. Só não colocaram a linha Machinon na área da fronteira da Bélgica, que era compreendida pela Floresta de Artois. Eles acreditavam que um exército não viria pela Floresta de Artois, seria muito difícil esse avanço através da Floresta de Artois. Então, os nossos amigos da França colocaram a sua super trincheira protegendo tudo, menos a região da floresta. E foi por ali que a Alemanha veio. Os alemães vieram pela região da Floresta de Artois, entraram no território francês, deram a volta por trás da linha Machinon, e cercaram 80% do exército francês que estava dentro da linha Machinon. Então, tinha forças da Alemanha pela frente, da linha Machinon, e agora tinham forças por trás, a linha Machinon. A super trincheira francesa, na realidade, virou o túmulo do exército francês. Então, a resposta correta, sem sombra de dúvida, da questão de número sete, é a letra D de dado. D de dado. Tá certo? Bom, gente, até a questão de sete, a questão de número sete, são as questões de história. Oito a dez, observaremos as questões de filosofia da história, ou história da filosofia, como vocês preferirem. Vamos ver o seguinte, a questão de número oito, vamos ver a questão de número oito, sobre filosofia da história, ou história da filosofia, é uma questão sobre Nietzsche. Só um minutinho, gente, deixa eu botar aqui a tomada, a tomadinha aqui, porque o notebook está descarregado. Só um minutinho. Pronto, coloquei, vamos continuar. A questão número oito, então, de história da filosofia. Qual a contribuição do pensamento de Nietzsche? Nietzsche, ele foi, ele criticava a moral judaico-cristã sobre as sociedades antes e depois do cristianismo. Então, a grande, as obras de Nietzsche, elas sempre versam sobre essa crítica contra a moral judaico-cristã, a questão da moral judaico-cristã, tanto antes quanto depois do cristianismo. Baseado nisso, só pode ser a alternativa B. Então, a alternativa B, no item história da filosofia, questão número oito. Então, B, questão oito, letra B. Vamos ver a questão nove. Qual a técnica utilizada inicialmente por Freud? Freud, ele é o pai da psiquiatria, ele levantou uma teoria que todos os problemas referentes a doenças mentais, traumas, problemas de ordem psicológica, distúrbios psicológicos, eram ocasionados por traumas ou problemas que se alojavam no inconsciente humano. E ele tentava fazer aflorar esse inconsciente humano através de técnicas de hipnose. Então, a resposta do item da questão nove, sem sombra de dúvida, letra D de dado. Vamos para a última questão, marca alternativa que apresenta a definição de poder de Foucault. Foucault, ele afirmava que as instâncias de autoridade e poder do Estado, elas provocavam assimetrias na sociedade e muitas vezes injustiças sociais. Eu vou tentar explicar isso para vocês da seguinte forma. Hoje, muito se critica as incursões do BOP ou mesmo da polícia militar do Rio de Janeiro aos morros cariocas em combate ao tráfico de drogas. Os militares das forças policiais do Rio de Janeiro, eles fazem essas incursões e promovem uma guerra contra o tráfico. O problema de tudo isso é o termo guerra, não é o combate contra o tráfico. Guerra ocorre em um campo de batalha. Um campo de batalha, ele não tem nenhuma restrição para a batalha, ele é um campo próprio para a batalha. Então, quando um soldado entra num campo de batalha, ele vai atirar em tudo que ele vê, porque provavelmente será o inimigo. Só que nas incursões aos morros cariocas, o morro carioca não é só habitado por traficantes. 99% são trabalhadores e moradores que trabalham e pagam seus impostos. Quando as forças militares, policiais, forças policiais militares cariocas entram, considerando aquilo uma guerra, um campo de batalha, e o medo que esses militares levam, porque não tem nenhuma estratégia, pelo menos é o que aparenta, eles simplesmente entram e avançam em direção a um ponto, a um objetivo. Como se fosse um campo de batalha, não há preocupação com os civis. Então, consequentemente, e invariavelmente, esses civis são alvejados e mortos. E, quando se fala civis, fala tudo, adulto, criança, velho, papagaio. Todos eles serão vítimas, como se fosse resquício de combate, como se fosse uma estatística de guerra. Olha, atingimos o nosso objetivo com a perda de dois civis. Olha que maravilha. Mas isso não é uma guerra, isso é uma comunidade, nem é um campo de batalha. Então, se não é uma guerra, nem um campo de batalha, essas pessoas têm direitos como civil, direitos civis, e um dos direitos inerentes às pessoas é a vida. A polícia não pode botar essas vidas dessas pessoas em segundo plano em relação ao seu objetivo, que é o combate ao tráfico de drogas. Pessoal, aqui eu abro um parênteses. Eu não estou defendendo traficante, muito menos protegendo o tráfico de drogas. Eu só estou dizendo que a vida do cidadão que mora lá é mais importante que o combate ao tráfico. Porque eles possuem direitos como indivíduos, tão qual ao cidadão de classe média que mora num bom bairro, ou tão qual ao rico que mora num bairro burguês. E vocês jamais verão a polícia fazer uma incursão, entrar atirando para todos os lados num bairro de classe média burguês. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o que Foucault fala. As instâncias de poder e de autoridade do Estado, elas produzem assimetrias, injustiças. E essas assimetrias agem às vezes de forma permanente. Ou seja, as injustiças sociais muitas vezes ocorrem devido às próprias instâncias de poder e autoridade do Estado, quando essas são utilizadas de forma incorreta. Baseado nessa exposição, nos preceitos básicos de Foucault, é óbvio que a resposta da questão número 10 só pode ser a alternativa B. Pessoal, aqui encerramos a correção de nossa prova. Eu espero que vocês tenham gostado. Me coloco ainda à disposição de vocês, lá na nossa plataforma, via e-mail. Se ainda houver alguma dúvida, podem enviá-la e eu a responderei da forma mais breve possível. Agradeço a todos a atenção e peço que Deus abençoe a vocês e vossas famílias. E até breve.